Fala galera, tô aqui fora do estúdio, hoje tô improvisado pra falar sobre as primeiras impressões de She-Hulk, a nova série da Marvel no Z Plus, que estreia quinta-feira, e galera, já vou dar um baita aviso aqui ó, quinta-feira é assim que o episódio for liberado, já vou assistir e vou vir aqui pra gente poder conversar, ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal pra não perder absolutamente nada. Ontem à noite em Los Angeles, né, aconteceu o grande tapete vermelho, a grande primeira exibição de She-Hulk, a grande premiere, tudo mais, logo que encerrou, os críticos americanos já começaram a despejar nas redes sociais ali as suas primeiras impressões, assim, eles já tiveram acesso a quatro episódios, então assim ó, já que tiveram quatro episódios, eu separei quatro primeiras impressões deles pra gente poder seguir conversando aqui ó, bora lá, vamos pra primeira aqui ó. She-Hulk tem uma quantidade surpreendente de laços com o resto do passado e futuro do MCU, e algumas cenas de créditos lendárias em cada episódio. É muito fácil ficar viciado nessa série se você gosta de diversão. A segunda que eu separei aqui ó. She-Hulk é simplesmente estelar, começa rápida, muito rápida, mas com o passar do tempo, cresceu em mim e é facilmente um dos meus programas favoritos do MCU. A configuração é bastante fundamentada, mas faz um ótimo trabalho em se estabelecer no MCU de uma maneira que seja respeitosa com a fase 1 e 2 do MCU. A terceira que eu separei aqui ó. Eu já vi os quatro primeiros episódios de She-Hulk três vezes, e eles são tudo que eu quero que eles sejam e muito mais. A série é alegre, descaradamente estranha e descontroladamente divertida. Isso define um novo padrão ouro para as séries do MCU do que elas são capazes. E a última que eu separei aqui ó. Eu vi os quatro primeiros episódios de She-Hulk e essa série está basicamente disparando em todos os cilindros em mim. Tatiana Maslany é perfeita e o relacionamento de Jennifer com o seu primo Bruce é tão relacionável. É incrivelmente charmosa e mais importante, você se preocupa tanto com Jennifer. Então galera, quero muito saber de vocês o que acharam aqui das primeiras impressões. Obviamente tem todo aquele assunto já rolando sobre CGI de Hulk e tudo mais. Mas galera, as primeiras impressões assim não chegam nem a mencionar qualquer tipo de problema. Ou seja, quero muito saber a opinião de vocês. Quinta-feira a série estreia e lembrando que, diferente das últimas séries da Marvel no Disney+, essa série aqui vai ter nove episódios, então a gente tem um caminho longo pela frente para poder ir conversando. Lembrando sempre que, primeiro lugar na internet brasileira que vai ser a crítica de She-Hulk vai ser sempre aqui no canal da Take. Ou seja, curte o vídeo e assina o canal para não perder absolutamente nada. Certo galera? Take 04, viva o sonho aqui!